O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje continua o evangelho de ontem, onde Jesus começa a falar da vigilância. Ontem, ele falava do servo e do patrão, hoje ele conta outras duas parábolas, a parábola do ladrão e a parábola do administrador fiel. Na realidade, essa última parábola do administrador fiel se volta mais para os apóstolos, ou seja, para aqueles que Jesus vai deixar tomando conta da sua Igreja. Sabemos isso por causa da pergunta de São Pedro. São Pedro diz, Senhor, contas essas parábolas para nós ou para todos? Então, Jesus toma a ocasião e começa a falar do administrador fiel e prudente. O evangelho nos fala claramente de ro pistós oikonomos, ro frónimos, oikonomos, o administrador, aquele que toma conta da casa, oikos é casa, então, aquele que vai cuidar da casa do Senhor, a casa não é dele, ele é simplesmente administrador, não somente isso, ele é também servo. No versículo 43, está lá dito, makarios rodulos, portanto, ele é escravo. Então, aqui nós temos uma chave de leitura importante para os sucessores dos apóstolos, aqueles que são sucessores de São Pedro e dos Doze Apóstolos, portanto, os papas, bispos e padres. Nós devemos cuidar da Igreja de Deus como não sendo nossa. E vejam que o servo da parábola, o administrador, começa a tratar da casa do seu senhor como se ele fosse o kirios, como se ele fosse o dono, como se ele pudesse dispor dos outros escravos e dos bens da casa como seus. Esse é um problema e uma tentação que está sempre rondando e pairando sobre aqueles que são sucessores dos apóstolos. Até o mundo nos ajuda a pensar um pouco dessa maneira, ou seja, o mundo fica perguntando quando é que a Igreja vai mudar, quando é que a Igreja vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na verdade, a Igreja não muda, a Igreja não pode mudar. Por quê? Porque nós não estamos administrando uma palavra que é nossa, um sacramento que é nosso, nós estamos administrando aquilo que é do nosso senhor e nós sabemos muito bem o que é que nos espera se formos maus administradores. Nosso senhor, Deus de misericórdia que se fez homem, não deixa de lembrar aos maus administradores da sua casa que o que lhes espera são chibatadas, punições por serem maus apóstolos. Então, qual é a característica do bom apóstolo, do bom administrador? O bom administrador é aquele que sabe, sabe que ele não é o senhor e que, portanto, ele está tomando conta daquilo que não é seu. O bom sucessor dos apóstolos, o bom sacerdote é aquele que sabe que a missa que ele celebra não é sua, então ele não pode celebrar do jeito que quiser. Ele sabe que a confissão que ele administra não é sua, então ele não pode perdoar os pecados que ele quiser, do jeito que quiser considerar ou não o arrependimento. Ele sabe que a palavra que ele prega não é sua e que, portanto, ele não pode distorcê-la para agradar aos ouvintes. Eis aí, o bom administrador, o administrador fiel. É aquele que, na verdade, no fundo, no fundo, é pobre, de uma pobreza de escravo. O escravo não possui nem a si mesmo, ou seja, nós temos que nos dar conta disto, nós não somos donos de nós, nós não nos pertencemos, nós não somente não somos os donos dos sacramentos e da palavra que nós pregamos, como também não somos donos de nós mesmos, que alegria. Quando o Senhor vier e nos encontrar como fiéis administradores dos seus bens, Ele nos dará também a recompensa, porque não há somente as chibatadas, há também a recompensa daquele servo fiel. Que Deus abençoe a cada um dos pastores da Igreja, dos sucessores dos apóstolos e nos faça fiéis, mesmo que para isso tenhamos que derramar o nosso sangue. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página e compartilhar nas redes sociais, as pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.